Olha aí galera de Pedreiras, Três Dela do Vale e toda a região, estou passando para convidar você para a inauguração da barraca Corta-Lama, do nosso amigo Zezinho Corta-Lama, que vai acontecer no dia 17 de novembro, passando esse domingo no outro, vai acontecer um grande evento lá na barraca, a partir das 8 horas da manhã já vai ter bastante alegria, muita animação, muita cerveja gelada, muito tira gosto e a gente vai se encontrar lá. Dia 17 de novembro, na barraca Corta-Lama, do nosso amigo Zezinho, ali na Praia da Serraria, no Balneário Tiago Costa, lá em Três Dela do Vale. Valeu, um abraço e a gente se encontra lá. Vamos ficar com esse som aqui, de Tribo de Djar. Olha aí, Tribo de Djar. Valeu Zezinho, boa sorte para você, meu irmão. E aí